Música Oi, eu sou a Juliana da Mundo Verde. O Mundo Verde é a maior rede de produtos naturais da América Latina. Nós estamos aqui em Curitiba, na Mercadoteca. Fizemos uma parceria com o The Marketing, desenvolvemos uma receita muito bacana de talharim com quinoa, à la norma, com nozes. Espero que vocês gostem. Música 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 Música